Fala com a gente, calma, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer um dossiê completinho do caso Kim Garan. Kim Garan, a nossa integrante do Lê Serafim, que desde que foi anunciada no grupo não tem um dia de paz. O nome dela está envolvido com uma polêmica seríssima de bullying na Coreia do Sul, que tomou proporções nacionais e internacionais. Toda mídia mundial está cobrindo esse caso, não é qualquer caso de bullying, é um caso que está passando literalmente nos jornais nacionais coreanos, do horário nobre, não é apenas uma guerrinha no Twitter. Está rolando investigação pesada, inclusive no vídeo de anteontem, na quinta-feira, a gente fez um vídeo sobre cinco tretas do K-pop. Um desses casos que a gente cobriu foi o caso da Garan, porque a gente achou que já estava tudo meio que solucionado, né? Porque a Hybe, em prontidão, logo que saiu ali o primeiro, né? Exposed já se prontificou a esclarecer um pouquinho. Então a gente achou que ia ser isso mesmo, só que o vídeo já entrou desatualizado. Então a gente ficou muito embasbacada com tudo que aconteceu nas últimas 24 horas, em ambos os lados, tanto do lado da defesa da suposta vítima, quanto do time de defesa da Kim Garan. Então a gente vai falar tudo pra vocês, tintim por tintim, do que está acontecendo com esse novo Go Group da Hybe, em parceria com a Source Music, chamada Lei Serafim. Se você caiu nesse vídeo, se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo ser engajado e chegar em mais pessoas, porque é uma mensagem muito interessante, muito importante, e a gente tem muita coisa pra falar, e com certeza todos de vocês estão confusos, até porque são muitas cartas abertas que a gente vai ler tintim por tintim por aqui, e se esse vídeo chegar em mais pessoas, mais pessoas vão entender esse caso. Exatamente. Então vai seguir a gente também nas nossas redes sociais, nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal, Arroxinha, a gente tem em todo lugar, é só procurar. Tá tudo aqui na descrição. E tudo começou no ano passado, quando começaram a vir os primeiros rumores do futuro Girl Group da Hybe, que provavelmente iria incluir a Sakura e alguma outra ex-membro do Eyes One. Isso já deixou a internet toda empolvorosa, todo mundo ficou muito animado por o que viria a seguir, até depois da confirmação da Sakura na Hybe, até que no dia 14 de março de 2022, o Bumpy Dinin postou uma foto com a Sakura e com a Chae Won, outra ex-membro do Eyes One, que também teria assinado o contrato com eles, e integraria o futuro Girl Group. E obviamente todo mundo ficou muito animado de ver duas Eyes Ones juntas novamente em um grupo, mas todo mundo ficou ainda mais animado, porque é o primeiro grupo da Hybe desde muito tempo, desde o Glam lá em 2012. O Glam foi o primeiro grupo em parceria da Source Music com a Hybe, antiga Big Hit, debutado lá em 2012. Porém, esse grupo não durou muito tempo. Logo em setembro de 2014, o grupo se viu numa controvérsia gigantesca. Uma das membros do grupo, a Dahi, foi acusada de chantagear um dos maiores atores da Coreia, o Hybe Han. Nós já cobrimos esse caso aqui no canal, se vocês quiserem entender mais detalhadamente como tudo isso se deu, a gente vai deixar o vídeo aqui pra vocês. Mas resumidamente, ela tinha em sua posse um vídeo de uma reunião privada dele, e ela tava chantageando ele por 4,5 milhões de dólares pra não publicar este vídeo. E depois de toda essa situação, ela foi condenada a um ano de prisão, e a Source Music e a Big Hit decidiram dar desband no Glam. Isso causou o que os hiphoppers gostam de chamar como a maldição dos girl groups da Hybe. Logo depois disso, eles já debutaram o BTS, acabaram encontrando muito sucesso ao longo da trajetória do BTS, e nunca mais se ouviu falar de um girl group atrelado ao nome da Big Hit. Ou seja, logo depois do sucesso estandoso do BTS, eles anunciariam um outro chamado TXT, um em Hype, mas nada de girl groups. E ao longo dos últimos anos, com o crescimento dos grupos da Big Hit, a empresa se tornou uma empresa multimilionária, que começou a adquirir outras empresas, como a Pledges, a Source Music, e virar um grande conglomerado. E a partir de 2021, o que conhecíamos como Big Hit, iria se tornar Hybe Labels. E dentro da Hybe Labels, a gente teria várias subsidiárias pra tomar conta de todos os grupos que agora integravam o catálogo da Hybe. Embora a Hybe tenha se tornado um grande conglomerado, a Big Hit ainda era uma das empresas que gerenciavam os boy groups que ela primeiro debutou. Eles tinham boy groups no catálogo, como a From S9ne, como o antigo de Friend, mas nenhum desses grupos pertencia à Big Hit, por assim dizer, subsidiária original. Com o debut do Le Serafim, a gente consegue ver que ainda é um girl group gerenciado por uma subsidiária, a Source Music, e não a Big Hit Music. Mas é o primeiro girl group debutado sobre o selo Hybe Labels, porque todos os outros girl groups que ela estava administrando sobre outras subsidiárias já eram grupos debutados antes da imersão da Big Hit com as outras empresas. Só pra vocês entenderem que o Le Serafim não é parte da Big Hit Labels, mas é o primeiro girl group que a Hybe debutou enquanto Hybe. E depois do anúncio dessa foto da Sakura e da Cheon com o Banshee Hyuk, a Hybe começou a lançar cada vez mais informações pra gente sobre esse novo girl group. Por exemplo, o seu nome. O grupo se chamaria Le Serafim, que é um acrônimo para I'm Fearless. Além de ser uma brincadeira com a palavra Serafim, que é um anjo de seis asas. E como sabemos, o Le Serafim tem seis integrantes. E no dia 4 de abril, eles começaram a anunciar as meninas que fariam parte da line-up do grupo. E no dia 5 de abril, Kim Garan foi anunciada. E ela já quebrou a internet inteira com a beleza dela. Todo mundo ficou muito impactado. Mas no exato mesmo dia que ela foi anunciada, ainda em 5 de abril, vieram as primeiras acusações de bullying. O expose foi feito por meio de comunicações sul-coreanos, SNS sul-coreanos, um site chamado Trendbiz. Devido à popularidade dos teaser photos anunciados da Garan no mesmo dia, vários supostos colegas de escola daqui em Garan que tinham estudado com ela anos atrás. Hoje ela é uma menina de 17 anos, então tudo isso aconteceu por volta de 4 anos atrás. Então ela tinha entre 13 e 14 anos. Eles vieram à frente contando várias coisas que eles tinham vivido supostamente com ela nos seus tempos de escola. E o que gerou um desconforto na galera, porque esses mini-exposed ou essas coisas, acontecem e assolam diversas pessoas, principalmente nos estádios iniciais e principalmente com Go Groups. Então tinha gente questionando, gente, mas como que essa pessoa tinha tantas fotos assim da Garan? Será que esse expose não é mesmo verdadeiro? Até que em 5 de abril, outro internauta rapidamente se manifestou e alegou que eles eram do ensino médio de Kim Garan. Eu vim da mesma escola que Kim Garan e eu sou alguém que era próximo de uma das crianças que andava com ela. Ela realmente fez todo tipo de coisa naquela época. O bullying leve, como proibir as crianças de passar sempre que ela filmava TikToks na escola, era de praxe. Se você parasse, ela usaria fortes palavrões ou olharia feio pra você. Ela fazia o que queria, mas se ela não gostasse de algo, ela iria repreender você e ela falaria sobre você pelas costas ou na sua cara com o grupo dela enquanto cruzava as pernas. Ela era uma criança que gostava de bullying no dia a dia. Quando ela entrou no Sopa, para o ensino médio, ela cortou os laços com todo mundo do ensino médio. Pra manter as coisas em ordem, ela enviou DMs pra todos nós no Instagram e Facebook para proteger sua imagem. E ela também enviou mensagens pra todos antes de mudar seu número de telefone. Eu não sei se ela fez isso pra confundir as pessoas de propósito, mas ela definitivamente disse que estava se preparando pra se tornar uma atriz. Então eu não sei porque ela de repente mudou pra um grupo de garotas. É tão engraçado, porque ela provavelmente sabia que as pessoas iriam expô-la porque ela fazia coisas erradas. E imagens do suposto antigo Facebook da Garan também foram vazadas. E nessas imagens, ela colocava a legenda você quer fazer sexo comigo? Tipo, ela é uma menina muito jovem. Então todo mundo ficou um pouco preocupado com esse tipo de legenda numa foto. Além de fotos pré-debuto dela também terem sido vazadas em que ela estava supostamente fumando. Várias outras fotos foram lançadas também, como uma foto onde ela está com outros colegas de classe. Tem muitas coisas desenhadas no quadro atrás dela, coisas obscenas, coisas explícitas mesmo. Além disso, um usuário no Twitter conversou com um suposto colega de classe da Garan e ele deu mais informações sobre todo esse exposit. Por que todo mundo tem as fotos antigas de Kim Garan? Vejo que tem muitas informações. Eu vim da mesma escola que ela. Ela era famosa na escola naquela época, como a perpetradora que transformou as crianças em seu ano em páreas. Você pode me informar sobre isso com mais detalhes? Se os alunos do terceiro ano não a cumprimentassem, ela enviaria mensagens para eles no Facebook e separadamente falaria com eles. Fumar e beber também acontecia. Você tem fotos dela fumando e bebendo? Provavelmente há muitas pessoas que as têm, mas eu não. Mas ela era tão famosa naquela época que outras pessoas da escola sabiam dela. Existem outros acontecimentos ou outras fotos? Ela roubou o dinheiro também. Ela era uma bandida total. Isso é toda verdade então, certo? É realmente a verdade. Eu vim da mesma escola que ela, então eu fui muito criticada. Eu senti que era tão injusto que tal pessoa pudesse debutar. Você consegue ver por todas as fotos pré-debute sendo carregadas em Twitter e no Facebook agora. Tem muitas pessoas que têm suas fotos pré-debute. E ainda tem uma captura de tela, uma suposta captura de tela, na verdade, onde a Kim Garam trocava mensagens com uma outra pessoa ameaçando essa pessoa. Ei, se você rejeitar minhas ligações, eu vou... Não. Atende! Por favor, não me ligue. Por favor. Por que você não me atende? Obviamente, com toda essa comoção, a Hybe não iria ficar calada, até porque o grupo oficialmente nem tinha debutado ainda. A gente ainda estava nas fases das fotos sendo liberadas de cada membro. E eles fizeram a sua primeira carta aberta que dizia o seguinte... Olá, aqui é a Hybe. Gostaríamos de informar a nossa posição sobre as suspeitas relacionadas a Kim Garam, que foi confirmada para debutar como integrante do Le Serafim, grupo feminino da Source Music sobre a Hybe. Desde ontem, houveram acusações feitas contra ela em vários sites e fizemos um processo interno de verificação. Os resultados são os seguintes. As recentes acusações foram ardilosamente editadas para difamar maliciosamente Kim Garam nos eventos que ocorreram durante a época em que ela estava fazendo amigos no Ensino Fundamental 2. A contra das elegações foi confirmada através de uma terceira parte que Kim Garam foi vítima de bullying, incluindo rumores maliciosos e cyberbullying, quando ela estava no Fundamental 2. Além disso, foi confirmado que os rumores como os de Kim Garam foi uma treininha e uma outra agência e que ela vazou documentos internos não são verdade. Acreditamos que as alegações são maliciosamente intencionais para prejudicar a artista que está prestes a estrear. Informamos que a Source Music tomou ações legais contra a divulgação de rumores unilaterais e distorcidos e informações falsas relacionadas a esse caso. Portanto, pedimos sinceramente que evitem reportagens especulativas baseadas nas suspeitas que estão sendo levantadas maliciosamente online. Além disso, as alegações que foram levantadas contêm difamação de caráter contra alguém que ainda é menor de idade antes da sua estreia como celebridade e gostaríamos de afirmar de forma clara que tomaremos ações legais sem nenhum acordo olheniense. Obrigada. E com isso, parecia que uma pedra seria colocada em cima desse assunto. E finalmente, no dia 2 de maio de 2022, o grupo debutaria com a faixa título Fearless. E segundo informou a própria Hunt, o EP de estreia do Lestrafim Fearless vendeu em seu primeiro dia mais de 176 mil unidades na Coreia do Sul. E com isso, o grupo teria o melhor primeiro dia de debut na parada Hunt e na história do K-pop. E o grupo continuava fazendo muitos sucessos, elas continuavam crescendo muito nos charts. A gente fez um vídeo falando sobre todo o sucesso do debut do grupo e principalmente de uma das integrantes, a Kazoo. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre como foram as primeiras semanas do Lestrafim, clica aqui para você poder ficar por dentro de tudo. Mas mesmo assim, a Garan ainda sofria as consequências desse expose do pré-debute dela. E logo depois do debut, as meninas entrariam na fase de promoção do single. Então, elas apareceriam em vários programas, fariam várias apresentações para os seus fãs e todas as meninas pareciam ter muita aclamação por todos que estavam ali, né? Por todo o público. Menos a Garan. Inclusive, em um vídeo específico que foi lançado, a gente conseguia ver todas as meninas saindo do carro e todas elas eram muito ovacionadas. Mas quando a Garan saiu, tudo ficou em silêncio. Outros vídeos foram analisados também ao longo dessas semanas que o Leicester Fim debutou. Estavam em promoções onde as meninas estavam sempre sendo ovacionadas, aplaudidas. Quando a Garan nunca acontecia o mesmo. O caro, o caro. O caro, o caro. A galera estava se perguntando se era por que essa notícia do bullying não tinha descido a garganta dos coreanos. Inclusive, aconteceu uma coisa inédita no K-pop. A Garan foi perguntada sobre todo esse escândalo diretamente, né? Face a face no debut showcase, né? Que geralmente os grupos rookies fazem para a imprensa sul-coreana acerca de todo esse caso. Ela ficou bastante sem jeito, bastante sem graça. Deu uma resposta bem cirúrgica. A Tianan, inclusive, tomou a frente dessa pergunta por ser a líder do grupo. Chegou a responder de forma bem clínica também. A gente vai mostrar o melhor lado do Le Seraphim para vocês. Esse caso vai ser solucionado. A nossa agência já está cuidando disso. E assim, elas seguiram. Mas deu para ver claramente o desconforto de todo mundo envolvido. Até porque é muito raro os casos onde no meio de uma coisa que não tem muito a ver com aquilo, né? E mais a ver com o grupo, um membro é confrontado com algo tão desconfortável. A gente conhece como a sociedade coreana é e como eles gostam de varrer algumas coisas para debaixo do tapete. Então foi inusitado tudo isso que tem acontecido e que aconteceu com a Gara. Bom, com isso era aquela coisa disse, me disse mas quem estava do lado das meninas estava do lado das meninas e as promoções foram seguindo. Elas foram tomando uma presença nas mídias sociais muito grande fazendo collab com diversos outros, né? Idolos de K-pop em suas redes sociais ganhando wins em music shows sendo mesmo um dos grupos mais comentados desses últimos dois meses no K-pop e cada vez mais a gente estava vendo a performance pelo menos no chat da faixa título Fearless subindo. Então assim, era uma coisa super positiva a gente pensou que nada mais pudesse abalar o grupo que seria mais um daqueles escândalos pré-debut que várias idols de K-pop já passaram por até que a gente viu outros desdobramentos acontecendo basicamente quase um mês depois do primeira onda de Exposits da Gara. E foi no dia 16 de maio que uma foto de um documento apareceu em comunidades online que parecia ser um registro oficial de uma reunião do comitê de violência escolar. E esse documento era datado de 2018 e se tratava de uma menina chamada Kim Garan da classe 3 do primeiro ano. E o documento dizia o seguinte Estamos informando sobre a ação que tomaremos de acordo com os artigos 16 e 17 da Lei de Prevenção e Contramedidas contra a Violência nas Escolas. O artigo 16 trata da proteção de estudantes vítimas com a lei afirmando que se um comitê de violência escolar julgar necessário pode solicitar que a escola tome medidas como fornecer proteção, tratamento, acompanhamento psicológico, mudança de classe e ou quaisquer outras medidas necessárias à proteção da vítima. O artigo 17 da lei trata das contramedidas contra alunos agressores afirmando que o comitê de violência escolar solicitará que a escola tome uma ou mais das seguintes medidas contra um perpetrador de violência escolar. Uma ordem para dar um pedido de desculpa por escrito, uma ordem de proibição de contato com a vítima, atendimento à escola, atendimento à sociedade, curso educacional especial ou tratamento psicológico, suspensão, mudança de turma, transferência para outra escola ou expulsão. Em palavras mais chulas era como se fosse uma reunião de pais e mestres que envolviam a criança, tudo isso para um melhor aconselhamento de algo que pudesse ser relacionado à violência escolar. Isso é muito comum na Coreia, apesar de não acontecer tanto aqui no Brasil, mas vocês conseguem contextualizar do que se trata uma reunião de comitê com antiviolência. E nesse mesmo dia, uma foto da Garam em uma excursão escolar mostrava ela ao lado de seus amigos com uma blusinha da escola mostrando que ela era da classe 3 do primeiro ano. Ou seja, o que começou a ficar complicado para a Garam na internet? É que a princesa periodíssima e disse, a Raipa falou que ia censar todo mundo, sorte do musico também, mas até então eram apenas expulsos e desfeitos por alunos, não eram de fato evidências. Agora, a mídia tinha tomado nota de algo real, concreto, uma evidência, tipo um documento oficial escolar que comprovava que tal reunião antiviolência que o comitê tinha de fato ocorrido e era muita coincidência com a suposta que em Garam da sala 3 ser a mesma que em Garam. Então, obviamente, todo esse caso voltou para a superfície e não se fala de outra coisa na Coreia há aproximadamente uma semana. E novamente procuraram a Raipa e ela disse o seguinte em um comunicado a News One. Nada mudou em relação à declaração anterior de nossa agência. Começamos a tomar medidas legais e os detalhes serão resolvidos durante o processo legal. E com isso, o jornal Money Today também tentou entrar em contato com a escola para saber mais informações sobre isso, mas a escola falou que não poderia dar informações sobre esse caso. O que foi o divisor de águas em todo esse caso? Foi que no dia 19 de maio a suposta vítima do bullying da Kim Garam falou sobre as alegações por meio de seu advogado. A vítima, sob o pseudônimo Yuen Seo, na declaração mencionou que é verdade e que ela realmente foi intimidada por Kim Garam. A suposta vítima aparentemente contratou um dos melhores escritórios de advocacia da Coreia e dessa vez, por meio de seus advogados, eles chegaram a dizer o seguinte sobre todo esse caso. Sobre a controvérsia relacionada à violência escolar por Kim Garam do Lê Serafim e a posição da Raib, nossos escritórios jurídicos prestará a posição da vítima com base nas declarações da vítima de seu responsável e no relatório de comitê de violência escolar pelo chefe de Kyung Nin Middle School e as mensagens de Kim Garam para a vítima. A autenticidade da notificação da conclusão do comitê de contramedidas de violência escolar. Houve controvérsia em relação ao anúncio de conclusão do comitê de contramedidas de violência escolar, mas é consistente com os resultados apresentados por nossa cliente que mostra o selo da direção de Kyung Nin Middle School. Os detalhes em torno do acidente. A vítima que atende pelo nome de Yuen Zong foi vítima de violência escolar de Kim Garam e seus amigos no final de abril ao início de maio de 2018. Ela pediu transferência para uma nova escola uma a duas semanas após os incidentes porque não conseguiu resistir à contínua violência grupal. Em 4 de junho de 2018 foi realizado o comitê de contramedidas de violência escolar e Kim Garam, estudante que cometeu violência escolar foi punida com seis horas de educação especial de acordo com o artigo 1715 da Lei de Prevenção e Contramedidas de Violência Escolar. Seus pais receberam cinco horas de educação especial de acordo com o parágrafo 9 do mesmo artigo. Yuen Zong, vítima de violência escolar recebeu aconselhamento de apoio psicológico de acordo com o artigo 1611 do mesmo ato. A vítima Yuen Zong foi transferida voluntariamente porque não suportava o bullying contínuo mas sofreu rumores maliciosos como Yuen Zong estava errada é por isso que ela foi forçada a se transferir. Então, quatro anos depois Kim Garam foi revelada como membro do Le Serafim em abril de 2022 e amigos que sabiam do incidente entraram em contato com Yuen Zong e expressaram sua raiva. Eles disseram como a perpetradora de violência escolar pode se tornar uma celebridade por causa de constante atenção midiática Kim Garam estava nos olhos da mídia o que causou estresse a Yuen Zong. Em seguida foi feito um post na PAN expondo Kim Garam e o conteúdo apontava que Kim Garam era conhecida por sua má atitude algo também do conhecimento de quem fosse próximo à escola e se houvesse um aluno de quem ela não gostasse ela reunia outros alunos para tormentar e xingar esses alunos. O indivíduo que fez a postagem também foi vítima de bullying escolar incluindo o post mencionado agora vários posts foram publicados apontando Kim Garam como uma perpetradora de violência escolar. Talvez porque Yuen Zong tenha sido vítima nas mãos de Kim Garam houve um comentário de que foi Yuen Zong que fez o post expondo Garam como perpetradora. Yuen Zong estava apenas recebendo mensagens nas redes sociais dizendo que ela estava caluniando maliciosamente Kim Garam ou que ela era um que estava com inveja de garotas bonitas. Mais comentários como ela refez tudo no seu rosto mas ainda é feia ela está caluniando porque está com inveja também foram recebidos. O que foi pior algumas mensagens de postagem até compartilharam fotos de Yuen Zong desfocando-a e ameaçando-a com mensagens como Obrigado por cuidar do desfoque se você perseguir Ler Seraphim você deverá preparar o seu túmulo. Yuen Zong sofreu de extrema ansiedade e medo com o pensamento de alguém ter a foto original e que alguém seja um chantageista ou outra pessoa fazendo ameaças espalharia pela internet para qualquer pessoa em qualquer lugar a qualquer momento ela até sofreu de ataques de pânico onde era difícil respirar porque sentia que seu coração estava prestes a explodir. À época a Raib disse que as acusações feitas contra Kim Garam era uma questão de calúnia maliciosa manipulando hábilmente o que aconteceu com seus amigos e que Kim Garam foi a vítima. Como Yuen Zong estava sendo criticada e ameaçada por pessoas não identificadas por calumniar Kim Garam ela foi atacada indiscriminalmente pela segunda vez e os ataques se intensificaram devido à declaração da Raib. Yuen Zong chorou e se recusou a ir à escola dizendo que acho que isso só vai acabar quando eu morrer e o responsável por Yuen Zong enviou uma queixa criminal ao nosso escritório de advocacia confiando-nos no envio da posição da vítima e os comentários afirmando que Yuen Zong havia postado um artigo expondo o Garam como conteúdo certificado. Apresentamos uma queixa criminal contra aqueles que postaram falsamente comentários sobre Yuen Zong expondo o Garam na delegacia da polícia de Guru, em Seul e enviamos a correspondência certificada para os escritórios da Raib em 20 de abril de 2022. A correspondência certificada detalhada o abuso cometido por Kim Garam contra Yuen Zong uma petição compartilhando os sentimentos de Yuen Zong e os resultados do comitê de contramedidas à violência escolar no qual Kim Garam é apontada como autora da violência escolar. A vítima não pediu nenhuma indenização mas ela pediu a exclusão da declaração que era diferente da verdade para fazer uma declaração baseada em fatos um pedido de desculpas e simplesmente a verdade. No entanto, a Raib não respondeu a correspondência e as atividades de entretenimento de Kim Garam estão prosseguindo como se nada tivesse acontecido. Yuen Zong que não conseguia suportar a extrema ansiedade e medo causados pelo segundo caso de ataques feitos a ela acabou tentando contra sua vida. Isso levou ela e seus pais decidirem que Yuen Zong parasse seus estudos e expressassem sua intenção de que ela abandonasse a escola. Atualmente, ela está sendo tratada por um psiquiatra sem frequentar a escola nas últimas sete semanas antes de finalizar o processo da retirada. Sua mãe parou todas as suas atividades pessoais para cuidar dela e impedi-la de tentar tirar sua vida novamente. No entanto, quando o Raib ignorou o pedido da vítima para interromper o segundo incidente e quando os resultados do comitê de contramedidas de violência escolar se tornaram um problema eles repetiram sua declaração de que tomariam medidas legais. Os pais de Yuen Zong não podiam mais dizer à filha para suportar o sofrimento e não decidiram revelar a situação através de nosso escritório de advocacia. Nessa declaração, descrições detalhadas de violência escolar que Kim Garan cometeu contra Yuen Zong foram omitidas na esperança de uma solução civil para o problema. A Raib não apresentou um pedido de desculpa genuíno à vítima. Em vez disso, elas disseram que as alegações são calúnias e que Garan é a vítima. Se a Raib continuar mantendo essa posição, estamos considerando divulgar o relatório completo do Comitê de Contramedidas de Violência Escolar, incluindo o resumo do caso, as declarações das vítimas durante as investigações e as descrições do terrível abuso. Além disso, divulgaremos as mensagens de textos ameaçadoras e cheias de xingamento que a agressora enviou a vítima para atraí-la ao local onde o abuso ocorreu. Devemos nos perguntar que respostas podemos dar a uma estudante em uma realidade que torne impossível para ela seguir em frente com as memórias de seu abuso e estar gritando que só vai acabar se eu morrer. Brincadeira, porque foi culpa da vítima e talvez isso seja algo natural que ocorra em uma amizade. No entanto, para uma aluna cujos amigos de escola são seu mundo, devemos ter em mente que será impossível que o abuso da vítima seja eliminado ou compensado. É apenas com reconhecimento do abuso e arrependimento que podemos evitar que nossos filhos sejam as próximas vítimas. E logo depois disso, obviamente, todo mundo começou a cobrar uma resposta da Hybe porque essa situação estava muito séria. Então a empresa logo deu a sua resposta. Olá, aqui é a Hybe e é Source Music. No início dessa tarde, o escritório de advocacia Delian compartilhou sua posição sobre a declaração de sua cliente acusando Kim Garand do Lê Serafim de suposta violência escolar e foi enviada à mídia. Em primeiro lugar, lamentamos que Delian tenha anunciado unilateralmente sua posição a um grande número de meios de comunicação apesar do fato de que menores de idade estão envolvidos na controvérsia relacionada a Kim Garand do Lê Serafim. Gostaríamos de dizer que o escritório de Delian compilou e publicou os eventos de 2018 de uma maneira que faz com que seu lado pareça vantajoso. Então compilaremos e compartilharemos nossa posição oficial em breve. Os jornalistas devem abster-se de reportar argumentos unilaterais. Mais uma vez, a polêmica começou com a disseminação de informações falsas sobre uma integrante pré-de-astrear. Considerando que esse ato de divulgação de informações falsas foi mal intencionado, imediatamente estão nas medidas legais e ainda estamos prosseguindo com esse processo. Embora a integrante tenha sido alvo de ataques maliciosos daqueles que se escondem atrás do anonimato, não explicamos ativamente os detalhes, pois muitos dos envolvidos estavam no primeiro ano do middle school e ainda são menores. No entanto, os detalhes do caso de 2018 estão sendo comunicados apenas por meio de um ponto de vista. Então esclareceremos e divulgaremos nossa posição assim que a nossa revisão das reivindicações do escritório for concluída. Obrigada. Obviamente, depois que o escritório veio à frente detalhando absolutamente tudo que a suposta vítima Yuen So passou, a galera soltou 100% a mão da Garan. Na Coreia, eles já estavam ali com o pé atrás, mas internacionalmente ela estava ali massivamente sendo protegida pelos fãs do Le Serafim. Dessa vez, ninguém mais estava do lado da Garan. Então a gente sabe como empresas de K-pop tendem a varrer as coisas para debaixo do tapete, como a gente já falou aqui antes. Mas, obviamente, dado a fato de tudo isso que veio a fundo, basicamente um dossiê completo por parte da defesa da vítima detalhando cada dos incidentes, a Hybe e a Source Music demoraram algumas horas, mas fizeram o mesmo dando um statement mega detalhado que a gente vai ler para vocês a seguir. Olá, aqui é a Hybe e a Source Music. Gostaríamos de informá-los sobre nossa posição sobre as alegações adicionais relacionadas a Kim Garandula e a Serafim. Em primeiro lugar, gostaríamos de nos desculpar por causar preocupações aos fãs com essas alegações. Inicialmente, nós abstivemos de esclarecer os detalhes dos fatos confirmados pelas próprias integrantes e muitas declarações de terceiros por preocupação de que as identidades e informações pessoais confidenciais de menores, incluindo os de seus pares envolvidos no acidente, seriam reveladas. No entanto, rumores exagerados de Kim Garandula era uma perpetradora unilateral de violência escolar que estava habitualmente envolvida em violência física, foram se espalhando continuamente nas redes sociais e comunidades online. E apenas informações unilaterais estavam sendo divulgadas, então gostaríamos de corrigir as acusações. Explicaremos detalhadamente os assuntos relacionados à integrante abaixo. Esta é uma explicação do conteúdo relacionado ao comitê de violência escolar. Em 2018, quando Kim Garandula estava no primeiro ano do ensino fundamental, ela foi convocada para o comitê de violência escolar e penalizada. Vamos explicar os fatos detalhados porque o contexto geral só pode ser entendido quando a situação e os detalhes do comitê de violência escolar foram totalmente explicados. Nesse caso, a agressora, que primeiro fez algo terrivelmente errado contra seus colegas, solicitou o comitê de violência escolar e Kim Garand, que estava agindo por sua amiga, foi considerada agressora. Kim Garand foi amiga de Yun So por cerca de dois meses, de março a abril de 2018. No entanto, houve uma discussão por cerca de três horas no retiro que elas fizeram durante o início do ano letivo, quando foi revelado que Yun So havia falado mal de Kim Garand e seus outros amigos e chegou ao fim depois que elas pediram desculpas uma a outra. No entanto, Yun So relatou o incidente para seu amigo íntimo e Yun So e seus amigos ameaçaram usar violência física contra Garand. Devido a esse incidente, Garand cortou o laço com Yun So. Mais tarde, Yun So tirou foto de D, uma amiga próxima de Garand que estava apenas vestindo roupas ítimas enquanto trocava de roupa na escola e postou essa foto publicamente na conta da rede social de sua amiga A. Naquela época, D ficou muito chocada mentalmente e um total de cinco amigos, incluindo Garand, confrontaram Yun So sobre seu comportamento errado em nome de D. Garand e seus amigos que estavam irritados com a disseminação da fotografia legal de sua amiga D se encontraram com um só separadamente para reclamar e no processo, elas a xingaram. Yun So admitiu seus erros, mas ela não foi punida pela escola ou pelo comitê de violência escolar. No processo, Yun So convocou um comitê de violência escolar alegando que Garand e muitos de seus amigos a intimidaram. Então, uma reunião foi realizada com Garand e um amigo B que ajudou D como agressores e um só como vítima. No entanto, antes que a reunião do comitê de violência escolar que Yun So convocou pudesse ser encerrada, ela se transferiu voluntariamente quando houve discussão de uma transferência forçada a pedido de D a vítima do incidente da foto. Em última análise, as medidas do comitê de violência escolar foram dadas a dois alunos, King Garand e B, que foram apontados como perpetradores por um só que deixou a escola. Um só se transferiu para as províncias e voltou para a escola ao lado de King Garand um mês ou dois depois. São muitos dos colegas que entendem os principais pontos relacionados à reunião do comitê de violência escolar que foi realizada na época. Além dos indivíduos diretamente envolvidos, existem vários indivíduos relacionados e muitos colegas de escola que estão cientes dos pontos-chave de reunião do comitê de violência escolar que foi realizado em junho de 2018. Além da distinção da aluna agressora e aluna vítima conforme indicado superficialmente pelo comitê de violência escolar, há vários alunos que reconhecem as ações de um só de solicitar um comitê de violência escolar e se afirmar como vítima, apesar de seu grande delito como sendo problemática. Há muitos terceiros que podem testemunhar sobre isso. King Garand Garand foi vítima de violência escolar. Depois de ser envolvida na infeliz situação com o comitê de violência da escola, rumores ridículos sobre Garand se espalharam por toda a escola. Enquanto estava no ensino médio, Garand foi ferida por falsos rumores maliciosos como ela bateu em uma amiga com um vaso de flores, ela foi forçada a transferir de escola. Depois, por mediação de um professor da escola, ela ainda recebeu um pedido de desculpa direto da aluna que espalhou boatos falsos. Além disso, alguns alunos forçaram Garand e seus amigos a um bate-papo em grupo e as provocaram ou xingaram. Se Garand saísse do bate-papo em grupo, eles a convidavam novamente e se ela não lesse as mensagens, a assediavam por não lê-las e não responder. Não apenas colegas de classe, mas vários alunos de outras escolas que eram completamente estranhos a Garand entraram na sala de bate-papo e atacaram verbalmente Garand e sua amiga. Não sendo capaz de suportar mais esse assédio, Garand e sua amiga pediram ajuda ao professor da escola. Garand também foi atingida por rumores falsos recentemente. Garand foi prejudicada por todos os tipos de rumores desde sua estreia e gostaríamos de deixar claro que todos os rumores a seguir não são verdadeiros. Primeiro, King Garand foi forçada a transferir de escola. Não é verdade. King Garand morou em Seul desde a pré-escola até o segundo ano do Ensino Fundamental I e devido ao trabalho de seu pai, passou os quatro anos restantes no Elementary School em Guangzhou. Então, ao se preparar para entrar no Ensino Médio, ela voltou a Seul e ingressou no Ensino Médio em sua residência e atualmente está cursando esse Ensino Médio. Durante esse processo, ela nunca foi forçada a transferir de escola. Segundo, rumores como ela bateu na cabeça de uma amiga com base de flores e ela quebrou a cabeça de uma colega da classe com um tijolo não são verdadeiros. Todos esses rumores são falsos e King Garand foi prejudicada por esses rumores enquanto ele estava no Ensino Médio. Também, por mediação de um professor da escola, ela recebeu um pedido de desculpas direto da aluna que admitiu ter espalhado os falsos boatos e vários amigos estiveram presentes para isso. Terceiro, ela foi para a escola em carro de polícia e ela participou de brigas de grupo ou agrediu fisicamente outros alunos também não é verdade. King Garand nunca agrediu fisicamente outros alunos ou participou de brigas de grupo e ela também nunca foi à escola em um carro de polícia. Esses são todos rumores falsos e maliciosos. Quarto, ela bebi e fumava também é um boato que não é verdade. Garand nunca fumou ou bebeu álcool até agora. Ela se machucou em seu primeiro ano do Ensino Médio quando alguns alunos enviaram relatórios falsos de que King Garand fumava como uma piada. Depois de se encontrar com seu professor, Garand fez um teste de nicotina com seus pais para limpar sua imagem e apresentou os resultados para seu professor e ela explicou diretamente os falsos rumores sobre ela fumar para seus amigos. Quinto, ela falou mal de outros artistas também não é verdade. Também é um boato falso e malicioso que Garand diz palavras rudes e vulgares sobre outros artistas. Garand nunca disse que é fã de um artista masculino específico e nunca teve emoções negativas ou fez julgamento de integrantes de seu grupo e de integrantes de outros grupos femininos. Sexto, ela assinou como trainee de uma agência diferente e foi removida do grupo do debut. Não é verdade. Kim Garand nunca foi trainee de uma agência diferente antes da Source Music. Além disso, o boato malicioso de que ela era membro do grupo de estreia em uma agência diferente e seu contrato foi reincendido devido às suas ações passadas e problemas de personalidade não é verdade. Anteriormente, declaramos antes da estreia das artistas que tomaremos medidas legais sem qualquer acordo ou clemência para aqueles que espalhassem alegações maliciosas ou rumores falsos que tentassem caluniá-las. Dos rumores falsos mencionados acima, já começamos a tomar medidas legais sobre os assuntos para os quais as provas foram coletadas e planejamos tomar medidas adicionais para os outros assuntos após encontrar as provas. Pedimos desculpas a todos e pedimos compreensão. Um assunto que atualmente se tornou um problema com Kim Garand envolve muitos menores, então tentamos resolver o problema sem revelar os detalhes da verdade ao público. No entanto, na época de sua estreia a situação se tornou uma em que não tivemos escolha a não ser agir, pois informações falsas e fundadas sobre Garand se espalharam amplamente e o conteúdo relacionado à reunião do comitê de violência escolar com alegações unilaterais também foi divulgado através de um escritório de advocacia, por isso nos sentimos pesarosos por ter que explicar as questões delicadas sobre seus colegas. Além disso, mais uma vez, pedimos desculpas pelo discurso e comportamentos errados de Garand embora tenha sido uma disputa verbal que ocorreu ao defender uma amiga que foi prejudicada, ela também reconheceu pessoalmente suas falhas e está refletindo profundamente sobre o fato de ter usado palavrões e se comportado de uma maneira que a outra se sentiu ameaçada. Depois de ser enviada para o comitê de violência escolar do primeiro ano do ensino fundamental, Kim Garand também se tornou uma vítima que foi ferida por cyberbullying e violência escolar, mas ela se empenhou constantemente em seus sonhos e futuro. Em meio a isso, ela sofreu dificuldades psicológicas ao receber ataques de todos os tipos de rumores durante o processo de sua estreia. Após as discussões com Garand decidimos que ela interromperá temporariamente as atividades e se concentrará na cura de seu coração ferido. Lê Seraphim promoverá temporariamente com cinco membros até que Garand retorne após a recuperação. Essas situações ocorreram em meio a um cenário complicado durante o primeiro ano do ensino fundamental, mas a própria Garand está olhando para trás em suas ações imaturas e está refletindo profundamente sobre elas. Pedimos a generosa compreensão de todos. Por fim, pedimos desculpas por não ter escolha agora a não ser revelar a situação exata em relação a Garand e por causar inconvenientes devido à artista da nossa agência. Em particular, pedimos sinceras desculpas por causar preocupações a todos os fãs que apoiam Lê Seraphim. Obrigada. Resumidamente, de um lado, nós temos uma suposta vítima que alega ter sofrido ataques durante um tempo, sido trocada de escola e agora, com a fama nova da Garand, tem sofrido muitos ataques e ela não suportou tudo isso e atentou contra sua própria vítima vendo a sua bully chegando ao sucesso. E do outro, nós temos o statement do time, né, da Hybe, da Source Music que está defendendo a Garand com unhas e dentes, contando todos os casos detalhadamente que aconteceram, né, pedindo desculpa pelo comportamento infantil que a Garand teve às vezes, mas que tudo isso foi em defesa de uma amiga que teve as suas intimidades expostas para uma menina que se clama como a vítima, mas na verdade nunca foi. Esses são os pontos que ambos os lados estão trazendo. Vale frisar também que para os casos serem comprovados de ambas as partes, eles vão ter que reunir uma série de provas maiores, como chamar testemunhas, coletar mais informações, talvez testemunhos de professores, né, mestres, pessoas que trabalhavam no comitê de violência da escola na época, ou seja, não é algo tão fácil, né, com o novo statement da Hybe com a Source Music a coisa ficou ainda mais colorida, né, não é mais preto e branco, tem tons de cinzas reais e não dá para saber direitinho o que aconteceu até que se prove de verdade tudo. E obviamente por ser um caso que está tomando âmbito nacional, vários especialistas legais têm dado ali, né, sua opinião, seus dois centavos sobre tudo isso que está acontecendo. E um dos especialistas chegou a comentar sobre a quinta disposição, que no caso foi a punição dada à Garam nesse comitê de violência escolar que aconteceu há quatro anos atrás. E um advogado chegou a dizer que é muito difícil eles darem esse tipo de punição para um caso onde não houve qualquer tipo de violência física. E contra essas alegações, a Hybe chegou a dar outro statement contando o porquê na época os pais da Garam deixaram que essa punição ocorresse. A decisão da quinta disposição foi proferida apesar de não haver violência física. como um comitê de violência escolar não é um tribunal as execuções diferem por caso escola, distrito e supervisor. Naquela época a mãe de Garam acreditava que eles fariam a sugestão que melhor ajudaria sua filha na direção certa e não revogou a decisão de punição por disposição. Atualmente ela se arrepende de não ter feito nenhuma revogação até agora e apenas de tê-la aceitado. Ela achava que era a melhor escolha para a educação da filha na época. O problema todo é que essa não é a única polêmica em que o grupo se encontra envolvido atualmente. No dia 13 de maio o Music Bank da KBS se viu em apuros por alegações acusando o programa de manipular a pontuação para favorecer o Le Serafim na transmissão dessa semana. Isso tudo aconteceu porque no Music Bank o Le Serafim estava concorrendo contra o Yim Yangun para o Yim. E pra quem não sabe o Yim Yangun está sendo um dos solistas mais populares da Coreia atualmente. Se você for olhar os charts os grandes charts musicais da Coreia as músicas deles se encontram bem posicionadas muito bem posicionadas em todos eles. então quando a galera foi comparar a pontuação de transmissão de cada um dos dois artistas as meninas do Le Serafim estavam com a faixa de 5 mil de transmissão e o Yim Yangun estava com zero sendo que ele é um dos artistas mais populares da Coreia atualmente então a galera começou a achar estranho ele está com zero pontos em transmissão sendo que as músicas dele estão sendo reproduídas em todo lugar na Coreia. E essa controvérsia tomou tanta proporção que a própria Dispatch resolveu pegar pra si essa investigação e vasculhar toda essa situação. A resposta do Music Bank pra todas as acusações seria de que a música não teria sido transmitida nos programas em que a contagem era feita. Nos programas que ela havia sido exibida não são os programas que são utilizados para a contagem dessas transmissões pra pontuação do Yim no programa. Só que a Dispatch investigando viu que houve sim a transmissão da música do Yim Yangun nos dias legíveis pra contagem da pontuação no Yim. A gente não sabe ainda o que aconteceu o Music Bank não deu mais alegação sobre isso mas tem outra polêmica aí bem séria também envolvendo o La Serafina. De novo a Hybe não tendo sorte quando o assunto é Go Group. Em suma gente em conclusão esse é um caso que vai exigir muito sangue frio e imparcialidade de nós que estamos atentos e aflitos esperando o destino disso. Não é a primeira vez que meninas do Eyes One por exemplo a Che e a Sakura que já fizeram parte de outro grupo antes tem um hiato forçado por causa de escândalos que estão fora da alçada delas então é uma situação muito triste e muito desconfortável pra todo mundo que acompanhava a carreira de todas essas meninas antes mesmo do grupo Le Serafim debutar é uma situação chata pros novos fãs do grupo Le Serafim até dos fãs da Garam que estão aflitos entender se eles estão apoiando ou não a pessoa certa então a gente tem que esperar tudo isso acontecer não vai ser uma investigação fácil não vai ser uma investigação que vai durar pouco tempo a gente acredita que tem muitos outros lados dessa história que se a Raib quiser realmente salvar a reputação dessa menina eles vão ter que reunir um tanto de coisa um time muito bom que vai coletar provas irrefutáveis porque assim não vai ser fácil ir pra barra dessa menina a gente acredita que no final das contas pode muito bem acontecer o que aconteceu com uma de mim com uma Sudin que foram expulsos dos seus grupos que elas foram envolvidas em polêmicas desse tipo se defenderam tiveram também acusações mas no final da conta nem se provou que de fato elas eram culpadas nem também conseguimos inocentá-las então pode ser que aconteça isso com a Garam eles vão ter que ficar bem atentos nas provas que eles vão reunir porque não vai ser nada fácil sim, esse momento é muito decisivo e esses processos duram muito tempo gente então nesse momento o que a gente vai ter que ter é paciência a gente vai ter que esperar a Garam vai ser afastada o grupo vai continuar promovendo com 5 integrantes a gente vai ter que esperar e aguardar um pouquinho e ter o Lê Serafim promovendo com 5 integrantes até isso tudo se resolver vale só frisar que a Raib não vai arredar o pé eles são um dos maiores conglomerados de música do mundo e eles não estariam defendendo uma pessoa que eles não acreditassem piamente que é inocente por isso e se tratando de menores e pessoas que estão com a saúde mental extremamente comprometidas que a gente tem que se manter imparcial sim lógico quando tudo for comprovado a gente tem que abraçar qualquer que seja vítima mas é só isso que é a nossa posição e a nossa conclusão do caso a gente tem que esperar não ter o que fazer você que é advogada sabe que tem que ter paciência nesses casos e só tem mesmo como comprovar se ela é culpada ou inocente ao final do processo então é isso espero que vocês tenham entendido tudo isso se inscreve no canal dá like nesse vídeo e comenta a sua opinião sobre tudo isso ajuda esse vídeo a chegar nas pessoas ajuda a gente a engajar esse vídeo e é isso gente um beijo tchau quase seguir a gente nas redes sociais também porque foi muito grande esse vídeo, ajuda